Vim para adorar-te, vim para pujar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso mundo sempre Vim de vieste a terra que vieste, por amor pobre se fez Vim para adorar-te, vim para pujar-te, vim para dizer que és meu Deus És totalmente armável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na luz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na luz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na luz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na luz Vim para adorar-te, vim para pujar-te, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Eu nunca saberei o器amos! Eu nunca saberei o